Então, eu acho que esse local é um local extremamente importante em termos de memória. Por exemplo, o Yuri, todo mundo achava que ele tinha morrido em tiroteio, ele morreu aqui. Vendo as fotos dele, a gente nota marcas de tortura. Ana Maria Nasinovick provavelmente caiu junto com ele, ela sim chegou morta. Agora, o Yuri e o Nunata a gente tem um pouco de dúvida. O crioulo, o Luiz José da Cunha, ele foi torturado aqui. E nós estamos lá na auditoria militar, no dia que ele morreu, que ele foi assassinado. Então, gente, eu acho que esse pátio aqui é um pátio extremamente importante pra nossa memória. Eu queria agradecer muito a presença, principalmente, do Sr. Secretário de Segurança em Português. Hoje é o momento, já começaram a perceber que é o momento da maior importância pra história do nosso país. O momento em que as autoridades de São Paulo comparecem a esse local de tortura, para que possa se transformar num memorial que tem o significado de que o que aconteceu aqui não pode mais acontecer nesse país. Eu tive isso como advogado de mais de 500 perseguidos políticos e que também aqui tive preso por algumas horas e que aqui vim muitas vezes como advogado. Portanto, é extremamente emocionante, eu imagino como será, para aqueles que padeceram as violências aqui, que é o caso da Assi, que é o caso do Ivan, que é o caso do Escavone. Do Natalino. Do Natalino. Do Natalino. Do Natalino. Do Natalino. Do Natalino. Ali ao seu lado. Foram pessoas que aqui estão, o Moa, o Macir, e que aqui estão pra reconhecimento deste local. Estão também dois peritos que nós convocamos para que fizessem um levantamento de local, para que pudesse instruir o processo da Comissão Nacional da Verdade. Na democracia, é inaceitável que um centro de tortura e de extermínio, que foi isso aqui, pela qual passaram 5 mil, 5 mil, por aí, ao mais. Um número incrível de pessoas mortas, eu acho... Pelo menos 52 pessoas mortas, por baixo. Eu tenho um levantamento aqui, entre mortos aqui na tortura e executados em ações de rua, chega a 60 mil. Estão aqui os indicados que passaram por aqui. Então, é muito importante e excelente que dois secretários de governo estejam aqui, porque essa questão do tombamento desse centro de extermínio é absolutamente necessária. E a Comissão Nacional da Verdade vem somar a Comissão Estadual de São Paulo e a Comissão Municipal para que, efetivamente, os secretários levem ao senhor governador essa nossa solicitação. O meu colega Zé Carlos Dias esteve com o governador faz poucos dias e é nesse espírito de somar os que já estiveram aqui para que São Paulo possa ter esse lugar de memória. Sem nenhum exagero, talvez esse tenha sido o maior centro de tortura e de extermínio no Brasil durante a ditadura militar. É isso aí. Nós estamos aqui, o doutor Marcelo, o doutor Gustavo, que pediu que nós estivéssemos aqui e acompanhássemos a comissão. E, evidentemente, nós sabemos da importância do ato, do pedido, do leito dominado e que uma sociedade que não preserva a sua memória, ela corre o risco de incorrer nos mesmos erros. Então, preservar a memória, cultuar é reverenciar a cidadania, é evoluir, aperfeiçoar a cidadania. E nós estamos aqui para acompanhar esses trabalhos, sabemos do peito, existe um procedimento em andamento e nós vamos, evidentemente, encaminhar isso às instâncias, depois competentes, para a decisão, para a avaliação deste pedido que é aqui formulado e sobre o qual nós temos ampla sensibilidade, o governador está sensível. É uma questão, simplesmente, de avaliação no momento oportuno. Muito bem. O governo do estado de São Paulo tem um papel histórico também nessa luta pela preservação da memória dos perseguidos, seja com a abertura dos arquivos do DOPS, que, como todos nós sabemos, foi o primeiro arquivo aberto aqui no Brasil. Totalmente aberto, hoje em dia, plenamente, enfim, digitalizado à disposição. E também por meio do memorial da resistência que ocupa lá o andar térreo do antigo edifício de sede do DOPS, que também foi o primeiro espaço de memória criado para a preservação das lutas, das memórias dos perseguidos políticos na época da ditadura militar. Então, eu acho que essa sensibilidade que o governo do estado de São Paulo, que já se registrou nessas ações históricas anteriores, vem se desenvolvendo por uma série de atividades, e, sem sombra de dúvida, o governador Alckmin, com toda a sensibilidade que ele tem, vai estar muito atento a mais esse pleito que viria, como eu disse, ampliar essa ação do governo do estado de São Paulo nessa luta pela preservação dessa memória. Eu fiquei aqui, acho que um mês e meio, em 1972, não lembro exatamente a data de entrada e saída. Ali, ó, tinha a carceragem ali e a carceragem aqui. Eu fiquei numa celinha ali, que hoje já não existe mais, porque foi informado. E só quem passou aqui é que pode dizer exatamente do que se trata. Então, eu acho que o governador Alckmin, que é uma pessoa sensível, e os seus secretários, eu acho que tem tudo para atender o pedido das comissões, da Comissão Nacional Estadual Municipal de São Paulo. E eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer pelos brasileiros que, por se oporem ao regime na época, como eu, como Ivan, como muitos outros estiveram aqui e nós saímos vivos. Um pouco baleados, mas estamos vivos, né? Nós estamos vivos. Mas teve pessoa que perdeu a vida aqui. E não perdeu a vida assim, em luta de rua, em tiroteio de rua, não. Perdeu a vida desarmado, amarrado, pendurado, massacrado, defenestrado aqui dentro, como eu vi. Eu vi. E eu sofri. Então, esse memorial é muito importante para a história do país, para o resgate, não só nossa, mas da própria vida do povo brasileiro. Eu acho que o governador vai fazer um grande acerto, os senhores que são secretários aqui de Segurança da Comissão, atendendo o pedido da comissão. A comissão tem agido de uma forma serena. As comissões, né? De uma forma serena. Não estamos radicalizando nada, estamos ouvindo com calma. Mas a história é muito feia. Então, mostrar um pouco disso ao povo faz bem para lavar a alma do Brasil. Eu queria falar, acho que falo em nome das pessoas que passaram por aqui, né? Que estão presentes, o Moacir, a Darcy, o Arthur Scavone, o próprio Gilberto Natalino. Esse lugar aqui, ele era um verdadeiro inferno. Não só para nós que passamos aqui, que fomos torturados, mas para a população, porque as salas de tortura, como por exemplo aqui, eram exatamente como aquilo ali. O vitro separava a sala de tortura onde nós fomos torturados do espaço circundante. As pessoas viam a gente ser torturado, viam ser carregadas, as pessoas por aqui quebradas de tortura. E ouviam, dia e noite, os gritos de tortura. Não era uma coisa que acontecia em algum período. Era o dia inteiro. Trocavam as pessoas e continuavam aqueles gritos de horror. Então, em nome do respeito a essas pessoas, isso aqui tem que ser exorcizado quase, tirando essa característica de tortura. Porque o que aconteceu aqui, foram 50 e poucas mortes que aconteceram aqui, em um período do Ustra, que vai ser iniciado o processo aceito pela justiça no dia 9, 10 e 11, vão ser as primeiras testemunhas de acusação. Aqui era o reino do horror. Então, isso daqui não pode ficar parado como se fosse mais um espaço. Para vocês terem uma ideia de como isso é sério, esse prédio da delegacia foi descaracterizado. Onde eram as celas, onde eram salas de tortura, foi descaracterizado. Você não vê nem vestígio. Agora, esse prédio aqui, ele está vazio. E vocês não conseguem imaginar por que está vazio. Está vazio porque as pessoas que trabalham aqui ouvem fantasmas, porque sabem da história. É só perguntar para qualquer um dos funcionários daqui da delegacia. E eles contam que ouvem gritos, que veem pessoas ensanguentadas passando, porque isso é uma coisa presente. Não só para nós que passamos, mas pelas pessoas que estão aqui trabalhando, que sabem dessa história. Aqui, morreram pessoas nas salas de tortura, morreram executadas, morreram pessoas que foram trucidadas. Basta olhar as fotos que eles mesmos tiravam para justificar a morte. Você pega a foto do meu pai que foi assassinado aqui. Está irreconhecível. Está totalmente deformado de tanta tortura. Isso é a demonstração de uma arrogância muito grande que a gente tem que marcar com a transformação desse prédio em memorial. Marcar como sendo uma rejeição da sociedade democrática, republicana, de que nós não aceitamos a tortura. Só dessa forma, marcando dessa forma, a gente pode dizer que a sociedade brasileira não aceita tortura, não aceita golpe de Estado, não aceita a brutalidade que aconteceu. Inclusive, para a gente exorcizar da própria polícia essa característica que todo mundo tem na polícia civil e militar como sendo torturadores. Nós não podemos ter isso com essas pessoas, que não tem nada com esse passado. Aqui, só para vocês terem uma ideia, morreram aqui, além do Herzog, isso aqui é um policial, o tenente José Ferreira de Almeida. Morreu dois meses antes do Herzog. Ele morreu aqui dentro, na mesma sala, nas mesmas condições. E pela foto dá para perceber que ele está em pé, não foi enforcado. Está em pé. Ou seja, é uma farsa isso daqui. Agora, morreu o tenente José Ferreira de Almeida, morreu o coronel José Maximino de Andrade, e depois morre também o Manuel Fiel Filho em janeiro de 76. Ou seja, isso não é uma coisa pequena, é muito grande. A gente tem que fazer isso daqui ser transformado, primeiro tombado para não descaracterizar mais, e transformado num memorial às vítimas. Nós temos que fazer aqui uma referência dizendo que essas pessoas passaram por aqui, que elas foram assassinadas, que deram a vida pela democracia que nós estamos vivendo agora. E só tem um jeito, que é o tombamento, que está no CONDEFAT, que a gente acompanhou, nós na Comissão Estadual da Verdade acompanhamos, apoiamos o CONDEFAT no processo de inspeção para julgamento. Está para ser julgado. Agora, não adianta julgar, fazer o tombamento e ser uma delegacia tombada, senão atrapalha a própria delegacia. Fazermos a transformação disso também no memorial de luta contra a tortura, o que for, que é o que foi sugerido em uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa, da nossa comissão. Transformar isso aqui num espaço de memória, como é o memorial da resistência. Que qualquer coisa que aconteça no país, as câmeras das televisões vão para lá. Porque aquele ali é, com certeza, o melhor e o pior, que é o único memorial que a gente tem. Que foi construído, muito bem feito, muito importante, e as pessoas se reportam aquilo lá como sendo um local de tortura, de prisão, de assassinatos. Que lá também foi, mas aqui foi pior. Esse, com certeza, como o Paulo Sérgio falou, com certeza foi o mais importante que teve. O maior, teve mais tempo em operação. Então, o que a gente faz aqui, hoje, é fazer uma declaração de que isso aqui é um espaço de memória e que deve ser transformado em memorial para marcar para as futuras gerações que isso daqui aconteceu. A primeira coisa aconteceu. Que é imperdoável que aconteceu e que não pode mais acontecer. Nem aqui em lugar nenhum. Mais do que isso, Ivo, só rapidamente, Ivo falou da vizinhança. É preciso lembrar que ali onde hoje tem esse prédio, havia um prédio menor e as celas que eram aqui, as pessoas daquele prédio viam as celas. Embora havia uma abertura em cima. Embora descaracterizado, é possível perfeitamente que elas mantenham a divisão original. Então, é possível perfeitamente a gente identificar onde era a cela forte, onde era o X1, o X2, o X3, o X4, o X5 e o X6, que era o especial das mulheres, a porta de ferro. E aquele prédio, as pessoas viam a gente ali nas celas. Então, além do tombamento, eu acho que, para uma segunda etapa, seria importante a reconstituição do que for possível reconstituir. Com a memória coletiva de todos nós que aqui passamos. Aquelas celas, por exemplo, são... Todos nós que fizemos lá, se a gente for lá agora, cada um vai identificar. Eu tinha que nos acordar assim lá. Identifiquei plenamente a solitária, onde eu fiquei três dias, semanas, enfim. Então, eu acho que é isso. Esse espaço é fundamental e é o símbolo, na minha opinião, o símbolo mais importante, expressivo e macabro da tortura no branco. Arthur ficou residente aqui nove meses. É. Foram nove meses. Só para efeito de registro, quando eu fui preso, eu fui por uma tocaia, eu fui baleado. Então, quando eu cheguei, eu estava ferido. E cheguei na traseira de uma C14, que eram os veículos que eram utilizados. Eu não sei exatamente em que lugar, mas em algum lugar do pátio, eles me tiraram do carro. Aqui, em algum lugar, eu estava sangrando. Levei cinco tipos, estava baleado. E quem me recepcionou foi a equipe Ustra. E aí, xingando, enfim. E aí, eles verificaram que as condições que eu estava fazendo, ou bem, tentava interrogar e eu, provavelmente, não resistiria. E aí, eles me mandavam fazer algum tipo de apoio, etc. E foi o que eles fizeram. Aí, eu fui para as clínicas, etc. Mas, de qualquer forma, o importante é isso. Quer dizer, a rotina dos tiroteiros, dos assassinatos, era uma rotina. Não era alguma coisa excepcional, era uma rotina. E quando eu ainda estava na rua, quando eu ainda estava clandestino na rua, nós tivemos panfletagem aqui nesses prédios para denunciar que os gritos que eles ouviam, do que se tratava. Então, nós panfletamos toda essa região aqui em volta, com cuidado extremo, né? Para denunciar o que aconteceu aqui. E eu, e o último registro, para mostrar o quão era institucionalizado esse processo, acho que esse é um registro importante, é que já depois de nove meses, eu fiquei depois de cinco anos preso. Eu já estava há um ano e pouco fora, na detenção, depois na penitenciária. Eu fui chamado aqui novamente, porque o meu processo estava em andamento na justiça militar. Mas uma chamada estranha, porque não houve interrogatório, não havia o que acariar, naquela lógica que presidia o trabalho deles aqui, o trabalho, os procedimentos deles aqui. E eles me deixaram, aí havia uma inversão nesse período, as torturas aconteciam aqui. No período inicial eram lá, mas aconteciam aqui. E lá eles começaram, provavelmente porque não tinha isolamento acústico, lá eles preservavam para as pessoas que eles traziam, que já estavam presas, e que eles não queriam que soubessem do que estava acontecendo ali. Então eu fiquei numa daquelas salinhas, e naquelas salinhas eu vi o Nelson Machado Guimarães. Ele entrar aqui, desceu, desembarcou, entrou aqui, foi lá para dentro, e daí me chamaram. Me chamaram para a mesma sala de tortura, mas ela estava arrumada, estava limpa. E o torturador começou a me perguntar coisas assim, que não tinha muito sentido. Ele falou, mas Petão era o nome de guerra. Petão, mas afinal você fez essas coisas mesmo ou não fez? Eu juntei as coisas, eu tinha visto o Nelson chegando, o juiz chegando. E antes me fazendo interrogatório civilizado, perguntando se eu confirmava o que eu tinha declarado, eu disse que não, você sabe que o que eu falei aqui foi sobre pressão, sobre tortura, etc. O que eu quero dizer é o seguinte, o juiz militar tinha a mais absoluta consciência e acompanhava os processos que ocorriam aqui dentro. Não era uma atividade extraordinária, fora do estamento instituído. É isso que eu queria registrar. Por último, uma coisinha que eu queria colocar, eu acho que o que o Ivan colocou é muito importante. Eu acho que mais do que, claro, o tombamento é fundamental, inquestionável, mas transformar isto numa memória daqueles que foram assassinados em particular, claro, a todos que lutaram, mas daqueles que foram assassinados, fazer um, como é que se chama isso, um museu, um memorial que tenha a fotografia e a história de cada um para que a gente possa, pelo menos, dar àqueles que não conseguiram viver esse momento melhor que nós estamos vivendo hoje no país, com todos os problemas que nós temos, mas com certeza é um momento melhor, a homenagem dos que não conseguiram continuar vivos. Só um pequeno detalhe a partir da fala do Arthur, para mostrar essa relação da justiça com aqui. porque, no meu caso, eu era um estudante, um envolvimento muito pequeno, fiquei de quatro a seis semanas aqui e fui liberado. E, para mim, foi aplicado no regime que existia, na época, no pódio do processo final militar, que a gente chamava de homenagem, que eu era obrigado a vir, na entrada, por lá, toda semana assinar um livro de presença. Eu fiquei um ano fazendo isso. A doutora Rosa, que foi minha advogada, solicitou ao juiz a minha liberação depois de concluso o processo, não tinha sido iniciado, nem condenado. O juiz determinou que a homenagem fosse suspensa, quando eu vinha aqui e falou não, isso aqui para nós não vale, você vai continuar vindo aqui assinar até que a gente ache que você não precisa mais. Quem recebia lá, na época, era o Dulcinho, o André Bosquiva, que era um juiz de Futebol. Então, mesmo com a decisão do juiz, eu fiquei mais de um ano sendo obrigado a semanalmente me assinar. Eu fui preso político. Eu entrei aqui nesse xadrez aqui do Doricórdia no dia 20 de novembro de 1970. Eu pertencia à organização VPR e, por situações dos companheiros que estiveram com eles aqui, em determinado momento, um dos companheiros foi obrigado, sob tortura, a indicar o meu nome e onde eu residia. com uma denúncia, com uma informação que eles passaram ao ADT, que, através da minha pessoa, eles estariam, teriam condições de encontrar o comando da VPR em São Paulo. E através do comandante da VPR em São Paulo e hoje também em Fujimori. Depois de 15 dias de tortura diretas, aqui nessas salas de cima, pelas três equipes, diariamente, eu tenho oitenta depoimentos em trinta dias. Trinta dias de tortura, oitenta depoimentos. Mas o fato que eu quero registrar que a tortura, né, já tinha oportunidade, tinha a condição principal. Na verdade, eu tenho oitenta depoimentos. Mas o fato principal que começou a aflutar, na questão do financiamento, que todos os membros da repressão, eu vou me referir àqueles que comandavam aqui, em primeiro lugar, o brilhante Ustra e as três equipes que se revezavam nas torturas e nas apreensões, o capitão Albernaz, o delegado Otávio e o delegado José João Vitorasso. O que eu quero registrar é que no dia 15 de dezembro de 70, alguns aqui conhecem o fato, o Yoshitami Fujimori, que era o comandante da VPR São Paulo, ele foi baleado aqui na Vila Mariana, na Praça Santa Rita de Castro. Eu estava numa estradez aqui embaixo, os companheiros da VPR estavam aqui em salas, e a viatura, ela encostou aqui uma C14 e eu fui avisado que era para me colocar uma bermuda, uma camiseta, que eu queria fazer o reconhecimento. Nesse ínterim, eles chamaram dois militantes da VPR que estavam aqui, o Piratante Souza, o Valdeirinho e o Dunes, eles desceram e eu fiquei aguardando a minha chamada. Eles verificaram que era, efetivamente, um lustro, um baleado, mas que ele estava vivo. Eu fui dispensado dessa verificação. Agora, o fato que eu quero relatar, eu tenho relatado como extremamente grave, não que os outros não sejam graves, qualquer situação, eu obtive, para a montagem do meu processo de Alicir, casualmente, três grades de presos no período que eu estive aqui. No período de 20 de novembro de 1970 a 19 de dezembro de 1970, as grades apontaram mais ou menos 50 presos aqui. Entre os notórios, os estudantes, os arquitetos, os professores, os operários, os estudantes. E aí, o que mais eu tenho contido ou não contei, agora, em função desse fato de que se revela contundentemente da colaboração dos empresários no pagamento, porque não era um financiamento pelo que eu percebia aqui, era um pagamento a cada morte importante ou cada prisão importante. O que eu afirmo, porque eu estive aqui, que do dia 5 para o dia 6 de dezembro de 1970, houve aqui, no período da noite, uma grande festa. Era incomum tanto o movimento de veículos, viaturas, vivas, tiros para cima, mas eu permaneci no meu xadrez. Durante o período da noite, as pessoas que participavam visitaram o xadrez. Eu fui visitado e, de alguma forma, sendo instado para dizer se não tinha mais nenhum comandante ou militante para apontar. Evidentemente, que eu não apontei o xadrez, não reconheci todas as participações e ações, mas, efetivamente, ele foi morto por um esquema oriundo do Cabo Anselmo. Mas o que eu quero ressaltar é que, durante essa noite, essa festividade, eu ouvia pelo barulho os vivos e etc., e as pessoas que me visitavam, que vinham aqui para fazer a festa. De manhã, às 6 horas da manhã, na hora do café, o carcereiro, o cabo da aeronáutica, que eu só conheço por quem está tinha, ele me retirou do meu xadrez, e aí, para confirmar o que eu estava ouvindo durante a noite, ele me retirou da cela para que eu viesse aqui no pátio, para que eu viesse aqui no pátio fazer a limpeza, a sujeira que eles tinham feito, garrafas, copos, bandejas, todo tipo de resíduo dessa festa. Eu não vou detalhar mais fatos, porque eu fui obrigado a limpar um tanque que existe até hoje, mas estava ali até pouco, estava. Porque eu não tinha condições de fazer a limpeza, porque eu estava com as mãos machucadas e eu mal me conduzia em pé. Aí, eu estava, fui lá limpar um tanque, tinha todo tipo de sujeira, etc. Aí, eu me atrevi a perguntar para o carcereiro, mas, afinal, que festa foi essa? Ah, a festa do seu comandante. E veio muita gente, eu falei, mas que movimento foi esse? Ele falou, veio muita gente graúda aqui. Eu falei, mas, graúda, coronel, todo mundo. Aí, eu falei, mas fazer o quê? Fazer a festa? Não. Ele falou assim, pôs a mão no bolso, até eu recebi o meu. Então, eu tive a confirmação que aqueles que estiveram aqui na festa, eles vieram aqui para efetuar os pagamentos a cada um deles que participou naquela época. Eu estou me referindo especificamente à morte do Yoshitami Fujimori. Então, presidente, eu tenho me torturado todos esses anos por não ter tido a oportunidade de revelar, mas a comissão, na verdade, está oferecendo. É evidente que tem muitos outros detalhes, mas eu só gostaria de dizer, eles fizeram um puxadinho com uma lona amarela, colocaram umas 20 mesas aqui e aqui eles fizeram essa grande festa. Eu não presidenciei mais nenhuma festa aqui, mas ouvi a palavra. O que nos mais motiva é a decisão política, se vai haver um tombamento ou não. Porque aqui ocorreram duas coisas. Em 1979, alguns dias antes da votação da lei da NIC pelo Congresso Nacional, o então governador Dr. Paulo Maluf cedeu esse terreno para o Ministério do Exército, através de um decreto que ele chamava de lei. Então, embora tenha havido uma descaracterização desse local, aqui está o decreto do Maluf para afrontar o povo brasileiro, como é da sua, do seu ventil. Na véspera da votação da lei da NIC, ele concedeu esse terreno ao Ministério do Exército. E o decreto não foi revogado até hoje. É porque o decreto tem um processo de 71, da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, que tem as dimensões todas. Só queria destacar aí. E o que nos interessa, é lógico que nós podemos contar todas as histórias mais tristes e macabras, sobre é que a inconformidade do lugar, símbolo, símbolo, né, das coisas mais atrozes que aqui aconteceram, continuar funcionando como uma delegacia policial. Isso, agora, essa decisão, o tombamento do prédio, pedido até pelo Ivan, sabe quando foi pedido? Em 2009. Em 2009. Em 2009. Então, ele tramita lá no Condefá e tal. Então, tem que ter uma decisão política se esse decreto, o decreto da vergonha, o decreto da humilhação, vai ser revogado e se esse prédio vai mudar. Então, essa decisão, porque todo dia nós ficamos fazendo gestões para que haja, acelera a tramitação do processo do tombamento, né. Então, aí, a gente é obrigado a vir aqui, porque está tudo, as celas que ficam aqui nessa portinha, que esse era o ponto da morte, né, porque as pessoas, muitas delas eram executadas aqui nesse pátio, ou chegavam totalmente feridas... e dentro dessa delegacia mesmo. Então, aqui dentro dessa delegacia funcionava, porque o pessoal do início funcionava aqui as salas de porto. Agora, o Vladimir Herzog, aquela cena da... Eu mesma fui torturada aqui. Isso. Foi aqui, ó. Aqui em cima, nessas duas salas e lá embaixo. Embaixo da sala grande. Sempre aqui nesse prédio. As celas da carceragem foram modificadas. Aquela principal sala de interrogatório, onde ficava o pau de arara, a cadeira do dragão. A Natalini esteve aqui. Então, tudo isso, tudo isso tem um problema central, né. Então, até uma vez eu fiz uma frase que respeitosamente eu vou usar. É como se, dentro das dependências dos campos de concentração, ainda funcionasse uma instalação de uma companhia de gás alemã. Quer dizer, isso é de uma afronta ao povo brasileiro, isso continuar como uma delegacia de polícia. E toda vez que a gente vem aqui pra fazer tombamento e tal, tem que ser afrontado, ser humilhado, ser maltratado. Porque eles dizem que aqui nunca funcionou uma unidade de tortura, que aqui nunca foi preso. Esse é o campo mais macabro do Brasil. O senhor entendeu? Então, tem uma decisão política, política. É revogar o decreto e falar, aqui não vai ser mais uma instituição policial. É isso que o povo brasileiro quer. Aí vira o tom da mesa. É isso. Obrigado.